A dessecação da soja e os seus possíveis riscos. Essa prática é muito comum para anteciparmos as colheitas, mantermos as áreas mais uniformes na hora da operação de colheita também, porém existem alguns riscos. Sabia que você pode chegar a perder em um posicionamento errado até 60% da produtividade? Esses números a gente já conseguiu resgatar em pesquisas que nós fazemos e existe sempre um melhor time de dessecação para a soja e dependente de produto também. Normalmente a gente utiliza os critérios de 50% de vagens amareladas, então notem que eu estou citando vagens amareladas, para o produto glufosinato e para o produto de coat, a gente utiliza o critério de 70% a 75% de vagens amareladas. É sempre importante observarmos as vagens amareladas e suas porcentagens para o posicionamento do produto. Observarmos a quantidade de folhas, uso de óleo mineral também, que pode ajudar na aderência desses produtos. E por último, se caso a gente tiver um conjunto de, uma grande quantidade de vagens verdes, nós temos que observar que essas vagens, os grãos dentro da vagem, eles estão se soltando já da vagem também. Então esses são alguns dos cuidados. Esse é o melhor time de dessecação, quando a gente fala de dicuate. A gente tem mais de 70% de vagens amareladas, 70% a 75% nessa situação aqui. Então muita atenção às vagens das plantas de vocês, na hora de soltar a dessecação. Já nessa situação é possível a gente observar que estão bastante perdas ainda as vagens, então ainda não é o ponto. Apesar da planta já ter as folhas amareladas, não está no time de dessecação correto. Eu sou o Carlos Eduardo da Farmers Consultoria e sigo aqui continuando a melhorar o seu posicionamento técnico dentro da sua fazenda ou do seu assistido. E aí E aí